Infelizinha, sem emoção Partilão, partilão Crianças, precisam entrar agora! O casamento já vai começar! Boa tarde, senhora Queen! Ouvi o Linha no rádio hoje de manhã. Dá pra acreditar que o nosso Linha daqui de 6 está no rádio? Eu nem acredito, Ellen! Agora vamos entrar e vê-lo se casar com a nossa diosa! Nosso Linha rapidamente se tornou um genuíno astro country! Será que pode levar isso pra mim? Obrigada! Ah, que bom ver vocês! Senhoras, temos 12 minutos! 12 minutos, senhora Queen! Todo tempo sulista do mundo, querida! Eu mesma colhi essas flores de manhã pra Josie! Muito obrigada! É sério! Sabe, se mais uma pessoa me perguntar sobre o novo sucesso do noivo no rádio... Senhora Woodrow, eu vou mandar alguns garotos levarem almofadas pra vocês sentarem! Oh, está na hora, Josie! Vamos colocar o véu! Ah, é! Adoro casamentos! Eu te amo tanto! Eu te amo também! Ah, você vai me fazer chorar! Opa, 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 olha a minha irmãzinha! Não sabia que você podia ficar tão limpa assim! Ai, Jake! Estou brincando, estou brincando! Pronta pra ser levada pro altar pelo seu irmão mais velho? Ai, já chegou a hora? Quase! A senhora Queen quer que eu entre com a mamãe primeiro, tudo bem com você? Estou bem! Senhoras! Olhem só, estão todas radiantes hoje! Eu vou me casar! Eu vou me casar! Meninas, vocês estão lindas! Johnny! Oi! Josie, você está simplesmente maravilhosa! Obrigada, Mason! Kira! Oi! Eu e Johnny podemos falar com você, por favor? Claro! Josie, eu já volto! Laura, pode retocar o batom dela? Só um pouquinho mais de cor? Com certeza! Você acha que está tudo bem? Ai, claro, amiga! Está tudo bem! É o seu dia especial! Isso! Perfeito! Kira, o que foi? O Leon está bem? O Leon está bem. Ele está bem aqui. Ele não vai vir. Eu sinto muito, Josie. O quê? Mas a gente está aqui com você. É, a gente está aqui com você. Ele está aqui com você. Se inscreva no canal. 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 Jojo, Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Ah, um... Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... oh my God. Com licença. Oi, Josie. E aí, tudo bem? O Leon tá aqui. Vamos abrir a Bíblia em Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Gostaria de ter as respostas para ajudar vocês a entenderem por que Mason foi tirado de nós, para me ajudar a entender. Eu penso nesta igreja em horas como esta. Aqui nesta igreja, nós batizamos a maioria de vocês, casamos a maioria de vocês, batizamos seus filhos, nos rejubilamos juntos nas horas boas e permanecemos juntos nas horas ruins. Então, embora não tenha as respostas de porquê, o que posso dizer para vocês é isso. Foi aqui, dentro desta igreja, que Mason Belmont se sentava todos os domingos de manhã com sua família, com um grande sorriso no rosto. Como somos abençoados de ter tido o privilégio de apreciar aquele sorriso que Mason nos concedia pela graça de Deus. Jake, leva a Billy para o carro, por favor. Deixa isso para lá, Josie. Josie, por favor. Eu te carrego, gatinha. Eu te carrego, eu te carrego, eu te carrego, eu te carrego. Oh, eu te carrego. Oi, Willian. Oi, vai. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que horas são? Agora são nove e meia da manhã. O gosto disso é horrível, pai. É mesmo? Pois pra mim o gosto é muito bom. Vê se não esquece de lavar a xícara. Sabe, né? Com água e detergente. Você ainda sabe lavar a louça, não sabe, Lia? Tá aqui. O que aconteceu com as rosas da mamãe? Sei lá. Não consegui cuidar delas. Eu volto lá pelas seis horas. Mas você vai sair agora? Ah, eu faço um jantar quando eu voltar. Se você ainda estiver aqui. Ah, eu ainda não sei quanto tempo eu vou ficar por aqui. Então... Tudo bem. Aqui tem Uber ou... Peraí, como é que eu vou andar por aqui, pai? Sua bicicleta deve estar na garagem ainda. Sai da piscina. Anda, sai, sai, sai. Você perdeu o juízo? Você tá doido? Olha, você já pisou na bola comigo muitas vezes, mas nunca faltou num show inteiro, Lia? Eu sinto muito. Ah, você sente? Ah, tudo bem. Tudo bem, amor. Ó, você pode pegar as crianças. Eu não quero que elas ouçam isso, tá? Leon, você faltou num show inteiro, tá bom? Eram 20 mil fãs. Eu estava, a Doris e a gravadora se perguntando por que o Liam Page não tava no show. Essas pessoas pagaram muita grana pra ver você tocar. Será que você tem ideia do custo dessa turnê? Eu devolvo a grana. Haha, ele devolve a grana. Ele devolve a grana. Ah, você não tem noção, não é mesmo, cara? Tá bom. Você sabe que nesse momento o mundo inteiro tá se perguntando onde o Liam Page tá? Sei. Você já ligou a sua TV? Será que aquele seu celular pré-histórico pelo menos tem Wi-Fi? Tô na minha cidade agora. Na Louisiana. Meu melhor amigo da escola morreu. Então, eu vim no funeral dele. Liam, eu sinto muito, cara. Você tá legal? Tô, acho que tô. Tá bom. Eu quero que você saiba que eu vou dar um jeito em tudo por aqui, tá bom? Esse era o seu último show nessa turnê. Então, a gente vai marcar Denver de novo. Depois da gente ir pra Europa na próxima turnê. Vai dar tudo certo. Fica aí com os seus amigos e com a sua família. Bom, a Doris, olha, essa Doris, ela já tá soltando umas histórias loucas do porquê você não fez aquele show. Então, não se preocupa com isso. Aí, Sam. Onde estão meus cartões de crédito? Por quê? Eu nunca vi você usar cartão de crédito sozinho antes. Então, é que eu só... Quero comprar umas coisas. Só isso. É que eu tô com pouca grana, sabe? Tá legal. Tudo bem. Eu vou te mandar. Valeu, Sam. Ah... Eu posso ter um carro? Me manda seu endereço. Falando em maluco, a Doris já tá ligando. Eu vou desligar, brother. A gente se fala, tá? Só sobrou a bike. Tem mais nos fundos. Como é que é? Tem mais revistas com sua foto nelas. Quer que eu pegue pra você? Não. Tudo bem. Valeu. Lydia, fomos à escola juntos. Sei. Deu R$ 24,99. Então, Lydia, por acaso não sabe onde a Josie mora, não é? Não. Onde ela trabalha? Obrigada por comprar aqui. Não... Tá aqui. São 8h69, senhora Boudreaux. Tá bom. Judy, vai lá atrás verificar aquele arranjo da senhora Libon pra mim. Ela vem aqui essa tarde pra pegar. Claro. Obrigada. Dez. Vinte. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Oi. Eu tô ocupada. Sessenta. Sabe, essa é uma linda amaranta, senhora Boudreaux. Acho que escolheu a melhor que tínhamos. Obrigada, querida. É pra Kira. É muita gentileza sua. Eu adoro pessoas gentis e sensíveis. Sete. Oito. Obrigada, senhora. Eu vou ajudar a levar pro seu carro. Tudo bem, senhor Boudreaux? Oi, Josie. Deixa eu abrir a porta pra senhora. Obrigada. Espero que tenha um bom dia. Muito obrigada, querida. Idiota. Aí, foi um belo soco que me deu ontem. Aquilo foi só um pequeno aviso. Ah, é? Uhum. Então é aqui que trabalha? A loja é minha. Eu comprei depois que a senhora Cun faleceu há cinco anos. Uau. É, Liam. Na verdade, eu segui com a minha vida depois que você me abandonou. E sim, muita gente chegou e se foi da cidade desde que sumiu. Minha mãe faleceu. Será que sabia? Não. Eu sinto muito. Eu não sabia. Você percebeu que nos últimos oito anos ninguém foi ninguém mesmo. Nessa cidadezinha, falou com a imprensa sobre você ou sua vida aqui? Será que também percebeu que ninguém tem uma foto sua postada no Facebook, Instagram, nada? E por que acha que é assim, Liam? Porque eu abandonei você. Liam é porque abandonou a todos naquele dia. A cidade toda. Ninguém aqui fala sobre o que você fez porque nos apoiamos a quem sente. Somos uma família. Somos leais. Você não pertence mais a esse lugar, Liam. Por favor, vá embora. Oi, mãe! Oi, filha! Ai, que linda! Como é que foi seu dia na escola, hein? O de sempre, mamãe. Nada especial. Oi, Liam. Laura. Sabe de uma coisa? A Laura vai levar vocês pra comer uns cupcakes na lanchonete. Eu pago. Quer saber? Deixa que eu pago. Então vamos lá, crianças. Eu vou tomar uma sopa. Nada de cupcakes. Eu não quero estragar meu jantar. Você é muito responsável. Vamos, crianças, vamos. Ei! Eu conheço você. Estava na porta da igreja ontem. Você é aquele cantor que a mamãe escuta às vezes. É que eu deixo o rádio ligado às vezes. Às vezes. Não faz o meu gênero. Sem querer ofender. Não me ofendi. Eu sou... Eu sou um amigo da sua mãe. Liam. Billy. Billy. Eu sou muito pequena pra minha idade e... Tô perdendo os dentes de leite muito depois de qualquer um da minha idade. Sabe, eles ainda não amoleceram nem um pouquinho. Mas eu tenho sete. Tá legal. Hora de cupcake. Vamos lá. Tchau, mamãe. Foi bom conhecer você, Liam. Tchau, meu anjo. Ei. Eu vou pra Kira quando acabar aqui, tá? Sete anos. Acho que a conversa que ensaiou milhões de vezes na minha cabeça vai rolar agora. É. Acho que sim. Eu vou precisar de uma cerveja pra isso. Eu não sabia que tava grávida até algumas semanas depois do dia do casamento. O que devia ter sido o nosso casamento. Eu tava tão zangada e humilhada depois de você ter me abandonado, mas... De alguma forma, eu reuni toda a força que ainda tinha sobrado. E te liguei pra falar da gravidez. É claro que caiu direto na caixa postal. Eu deixei uma... Longa mensagem. Implorando que me ligasse de volta. E depois prometi a mim mesma... Que se você não tivesse a decência de me ligar de volta pra saber o que eu tinha de tão importante pra te falar... Eu nunca mais entraria em contato com você. Porque a Billie e eu merecemos o melhor. Você deu o nome da minha mãe pra ela, Josie. Eu fiz isso pelo seu pai, Leon. Ela ama tanto o avô dela. Todos amamos. Oi, Josie. O que tá fazendo aqui, Leon? Já não causou o suficiente pra vida toda dela? É bom te ver também, Jake. Sabe de uma coisa? O Leon já tava saindo, na verdade. É? É. Eu já tava saindo. Beleza. Por que não me contou, pai? Não contei o quê? Que eu tinha uma filha. Por que não me falou da Billie? Eu contei, sim. Quando? Do que tá falando? A gente não se falou desde que eu fui embora daqui, pai. É, exatamente. Eu fui ao seu primeiro show lá em Seattle. Você não retornava minhas ligações, então tive que te rastrear como um fã pra descobrir onde se apresentaria. Você tava naquele show? Tava. Eu fui ao backstage pra ver você e depois eu tive que implorar pra um dos seguranças pra me deixar ver o meu próprio filho. Então, eu te vi completamente descontrolado, com sabe-se lá o quê. Sinceramente, eu achei que tinha entrado no lugar errado. E mesmo depois disso, eu ainda tentei te contar sobre a Billie. Que você tinha uma linda filha a caminho. Eu não lembro de nada disso. É, não lembra? Então vou refrescar a sua memória. Você me disse pra ir embora e nunca mais voltar, numa linguagem bastante interessante. O que eu devia ter feito, hein, Leon? Você era legalmente um adulto. Não podia te forçar a voltar pra casa. Eu tava... Eu tava muito confuso na época, pai. É, e parece que você tem tudo sob controle agora, né, filho? Bom pra você. Quer saber? Eu só... Eu não entendo, Leon. Você era um garoto tão bom, era um ótimo filho. Você era legal com seus amigos, tava apaixonado pela Josie. O que aconteceu com você, Leon? O que aconteceu? Eu não sei. Bom, o cara que eu vi em Seattle naquela noite... Eu achei que era melhor que a Billie e a Josie ficassem afastadas dele. Então tá. Tá, a culpa é minha. Eu achei que era legal. Bom dia a todos. Sabem que tem sido um momento difícil aqui em Sainte. As semanas têm sido difíceis e isso me faz pensar muito sobre misericórdia e também no perdão. As escrituras dizem, o perdão pelo amor, por todo o amor, nós devemos ter a capacidade de perdoar. Sabem, perdoar parece tão fácil na teoria, não é? Mas na verdade é tão, tão profundamente difícil de realizar. Acreditem, eu sei. Aqui dentro desta igreja nós sempre praticamos o perdão, não é mesmo? Então, com isso em mente, vamos tentar hoje perdoar aqueles que nos magoaram e seguir em frente. E se de verdade perdoarmos, então poderemos mesmo ser libertados. Vamos orar. Leon, que bom que está aqui. Vem, fica comigo. Pastor Paige. Ué, você lembra da senhora Johnson? Oh, Leon. Muito obrigado. Ah, que bom ver você. Obrigado por ter vindo. Até mais. Obrigado pela sua presença. Obrigada. É bom te ver. Obrigado. Obrigado. Kira, eu sinto muito. Obrigado. Vem cá. Ah, como cresceu, hein? Que bom que você veio. Muito bom. Oi, Leon. Oi. Vamos sair por aqui, melhor. Obrigado. Oi. Oi. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Você é minha princesa. Sempre foi a minha princesa. Você é minha princesa. Então você ficou carregando essa velharia antiquada, remendada, um celular horroroso nos últimos oito anos por minha causa? Isso. E você escutava mesmo a mensagem todos os dias desde que saiu daqui? Escutava. E nunca mais vai sair de Sente de novo sem mim e a Billy. Nunca. Então eu só quero dizer... Bem-vindo à sua casa. Bem-vindo à sua casa. Oi, eu sou o Jake. Oi, eu sou a Doris. É um prazer te conhecer, Doris. Que cheirinho gostoso, Jake. Pessoal, todos conhecem o meu pai. O nome da música que vamos tocar é... Finalmente em casa. É um prazer te conhecer, Doris. É um prazer te conhecer, Doris. E aí, eu sou o meu pai. É um prazer te conhecer, Doris. É um prazer te conhecer, Doris. É um prazer te conhecer, Doris. E aí, eu sou o meu pai. É um prazer te conhecer, Doris. 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 Amém parazer te conhecer, Doris. Amém e Walking W glory. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí